O trabalho com artesanato aqui no Pacaraima vem acontecendo também, em paralelo com o trabalho que acontece com as artesãs em Boa Vista. E aqui em Pacaraima é um trabalho que é um desafio um pouco maior, porque como aqui é uma cidade pequena, uma cidade de fronteira, as artesãs não têm tantas oportunidades de vender a produção delas, então a gente ainda precisa muito de apoio para que esse trabalho tenha escoamento, para que ele seja divulgado e que isso seja realmente um meio de vida para as mulheres. Já vários voluntários, missionários, têm passado por aqui e colaborado com essa tarefa. O que nós fizemos hoje foi fazer um registro, nós fizemos o registro dos primeiros donacarras que as artesãs confeccionaram, elas passaram por um período de experiência para elas poderem ver se dá conta da qualidade do acabamento das peças delas. E o que nós fizemos hoje foi fazer a última revisão dessas peças e distribuir um material novo, um material de maior qualidade para elas fazerem novas peças que esperamos que seja colocado à venda e que possa gerar renda para essas mulheres e as suas famílias. E aí Legenda Adriana Zanotto